Música Quando em cativeiro te levaram de cião E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel, um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Clama ao teu Deus, ele te ouvirá E o inimigo te ouvirá E o inimigo te ouvirá Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Crama 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 ao teu Deus, ele te ouvirá O inimigo te libertará Crama ao teu Deus, ele te ouvirá 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 Crama ao teu Deus, ele te ouvirá